Eu entrei na escola de arte em 1980, mas antes disso, porque meus pais eram arquitetos, eu ia a muitas exposições e fui a quase todos os Bienais de São Paulo, pequena, fui levada por eles, então eu tinha um pouco esse universo das artes visuais e na escola eu tive muita sorte de encontrar outros artistas muito bacanas, como a Jaque Lerner, o Sérgio Romagnolo, o Leonilson e a Ana Tavares, o Irã do Espírito Santo, toda uma geração de artistas aqui do Brasil e que foram uma motivação, sabe? Gente, muito interessante para trabalhar e isso coincidiu com o fim da ditadura militar aqui e o início de um novo circuito de arte com galerias, museus e posteriormente curadores e revistas. Foi uma hora de grande crescimento cultural nos anos 80, depois nos anos 90 teve o plano Collor, mas de alguma forma as instituições permaneceram e daquela época para cá eu venho fazendo muitas exposições, muitas no Brasil mesmo, mas também em muitos outros lugares do mundo, sempre criando esse tipo de pintura que eu chamo pintura-objeto, que ela tem relevo, ela tem uma construção, ela tem um raciocínio de construção, que parte muitas vezes de desenhos, mas também do encontro de materiais. Então, eu faço uma soma desses materiais e pinto por cima para criar uma linguagem que tira muito partido da ideia de colagem. Outro assunto que também está presente é a questão do gosto. Então, nesse caso, aqui é um trabalho que fala do gosto de quem gosta de heavy metal. Por sinal, eu gosto também, mas eu faço outras coisas que são sobre o gosto dos outros. E eu penso em estar trabalhando com isso e refletir um pouco sobre o sentido de uma sociedade hiper consumista e que justifica um pouco esse consumo através dos seus amores. Então, eu amo surf, eu amo futebol, eu amo rock. Então, é um consumo afetivo. E esse amor, ele traz uma nova visualidade, onde você não tem mais nenhum bom gosto. Você tem uma coisa emblemática, assim, que é a coisa do ídolo, ou... Na verdade, você tem uma boa justificativa para consumir. Aqui é a parede das minhas aquarelas, onde eu desenvolvo os projetos. Eu investigo formas e possibilidades e, algumas vezes, eles assumem formato realmente de projetos, como esse daqui e vários outros. E outros são especulações e que acabam se tornando abstrações ou paisagens. Mas, esse aqui, especialmente, ele foi dar nesse trabalho aqui. Essa aqui é a Popa Family, uma das minhas últimas pinturas mais recentes. E que fala sobre afetividade, sobre a importância dos outros. Então, por isso, é uma pintura que está ligada a outras, em alguns pedaços. E ela possui esse tecido de Copacabana, que imita o piso de Copacabana. E essa coloração, eu coloquei buscando alcançar o espírito carnavalesco e fantástico desse bairro do Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto